5, 4, 3, 2, 1 Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Puxa, já vi que essa história vai ser boa What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy Eu também te amo, amor Não, não, eu disse que eu sou... Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser papai É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações Pode crer, meu chapa, vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina 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 Não, não, eu e o menininho Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar Eu não Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Que coisa mais linda Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore não, vou cantar pra você Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você A CIDADE NO BRASIL 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 PARA, 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 PARA TUDO VAMOS CANTAR EU E VOCÊ TAMBÉM TODA A ALEGRIA DESSE MUNDO PARA QUEM COMEMORA PARAMENTE PARA 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 Pra você, eu só vim pra te ver Parabéns para ti, viva sempre a sorrir É pique, é pique, mas não é piquenique É hora, não vai embora agora Ha, ha, para pra te virirum Uma vida linda pra você viver Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar, eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns Parabéns A água pulsa, deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Deixa eu conversar com você A água e chocolate A água e chocolate Mas você já é uma mocinha Não é? Não, não é Você não é grande? Não Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito, meu Yuri Tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais Eles chegam ao fim Oh, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver Talvez amanhã